Me Acordo de manhã No quarto me vem a lembrança do corpo sedutor, que era só meu Foi uma dor que soou bastante, pra gente não me esquecer Daquela loucura de amor, que fez a gente enlouquecer Eu sei que ela nunca me esqueceu, e deixou comigo um pedaço seu Ela deixou na intenção, a lingerie ficou de recordação Ela deixou na intenção, a lingerie ficou de recordação E acordo de manhã cedo e vejo a lange Ela esqueceu No quarto me vem a lembrança do corpo sedutor, que era só meu Foi uma dor que soou bastante, pra gente não me esquecer Daquela loucura de amor, que fez a gente enlouquecer Eu sei que ela nunca me esqueceu, e deixou comigo um pedaço seu Ela deixou na intenção, a lingerie ficou de recordação Ela deixou na intenção, a lingerie ficou de recordação Foi uma dor que soou bastante, pra gente não me esquecer Daquela loucura de amor, que fez a gente enlouquecer Eu sei que ela nunca me esqueceu, e deixou comigo um pedaço seu Ela deixou na intenção, a lingerie ficou de recordação Ela deixou na intenção, a lingerie ficou de recordação Ela deixou na intenção, a lingerie ficou de recordação Acabou a tradição de gado na estrada Só anda de carreta, maltratando a boiada Mais um bom vaqueiro não esquece a tradição Gosta de aboiar o gado, porque é sua paixão E mais um bom vaqueiro não esquece a tradição Gosta de aboiar o gado, porque é sua paixão Tem um puxador junto com seu berrante Tem vaqueiro ao lado, que não dorme um instante Tem o seu destino e a hora de chegar E o gado cansado não pode demorar Tem o seu destino e a hora de chegar E o gado cansado não pode demorar A carreta com o gado ficou, foi atolada E chegamos no local onde foi combinado E os vaqueiros cansados voltaram pra ajudar Desembarcaram o gado e começaram a tocar E os vaqueiros cansados voltaram pra ajudar Desembarcaram o gado e começaram a tocar Tudo que o vaqueiro faz é pra proteger o gado Passa dia, passa a noite em cima do seu cavalo E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e bezerro tá tudo machucado E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e bezerro tá tudo machucado E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e bezerro tá tudo machucado 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 E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e bezerro tá tudo machucado Você mudou demais Todo seu defeito me feriu no peito e me passou pra trás Todo seu defeito me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subiu de novo Falou mal de mim, vivi brigando assim, matando o nosso amor Falou mal de mim, vivi brigando assim, matando o nosso amor E começou a crescer, e começou a fumar e até se vender E hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu E hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu E vai embora, vai embora, tudo acabou E vai embora, vai embora é o fim do nosso amor E vai embora, vai embora, tudo acabou E vai embora, vai embora que o final chegou Você fugiu de mim, você quis assim, você mudou demais Todo seu defeito me feriu no peito e me passou pra trás Todo seu defeito me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subestinou Falou mal de mim, vivi brigando assim, matando o nosso amor Falou mal de mim, vivi brigando assim, matando o nosso amor E começou a crescer, e começou a fumar e até se vender E hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu E hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu E hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu E vai embora, vai embora, tudo acabou E hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer E hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer Quando você foi embora Eu fiquei sem chão Eu perdi minha paz Vim você pegar a estrada Batei a boiteira Nem olhava atrás Sei que fui culpado Foi o meu ciúme Que te machucou Eu perdi você Foi culpado, amor Se eu perdi você Foi culpado, amor E se você voltar A gente vai levar Nossa vida em amor Cuidar da plantação E pesca de canoa Veio a constelações Amamos-nos a lua E se você voltar Você cuidar do amor Eu vou cuidar do gado E no fim do dia Eu quero o seu abraço A gente deitar junto Dormir e sonhar E quando você foi embora Eu fiquei sem chão Eu perdi minha paz Se você pegar a estrada Batei a boiteira Nem olhava atrás Sei que fui culpado Foi o meu ciúme Que te machucou Se eu perdi você Se eu perdi você Foi culpado, amor Se eu perdi você Foi culpado, amor E se você voltar E se você voltar A gente vai levar Nossa vida em amor Cuidar da plantação E pesca de canoa Veio a constelações Amamos-nos a lua E se você voltar Você cuidar do amor Eu vou cuidar do gado E no fim do dia Eu quero o seu abraço Faz a gente deitar junto Dormir e sonhar E se você voltar A gente vai levar Nossa vida em amor Cuidar da plantação E pesca de canoa Veio a constelações Amamos-nos a lua E se você voltar Se você cuidar do amor Eu vou cuidar do gado E no fim do dia Eu quero o seu abraço Faz a gente deitar junto Dormir e sonhar É por isso que eu digo Existe duas coisas nesse mundo Que não tem perdão Mulher não tem juízo Homem não tem coração Quero chamar comigo Pra fazer esse refrão Sérgio Sousa Da banda Paixão Raqueira Chega mais Raqueiro Ei meu parceiro Sandro Black Cheiro no coração Raqueiro testado Obrigado pelo convite Mas tu vai Saquei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio Pedir um café E vem amargo E quem te me tire Do pesadelo Desacreditei Me bilisquei O dia inteiro Mas não acordo Mal acordo No dia do seu casamento Numa igreja Eu vou entrar correndo Porque esses flores Convidados Essas flores Esses laços Essas suas mentiras Esqueci bem Esse teatro Olha pro seu dedo Agora Me jogue essa aliança Para Eu sei bem Quem você ama É a mim Que você chama Na saúde Na tristeza Na alegria E na cama Alô rapazeira de azul Cheiro no coração Do raqueiro Sérgio Sousa Até a noite Claro Eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperava abrir O primeiro refúgio Pedir um café E vem amargo E quem te me tire Do pesadelo Desacreditei Me bilisquei O dia inteiro Mas não acordo Não acordo No dia do seu casamento Na igreja Eu vou entrar correndo Porque esses flores Convidados Essas flores Esses laços Essas suas mentiras Que se danne esse teatro Olha pro seu dedo Agora E jogue essa aliança Fora Eu sei bem Quem você ama É por mim Que você chama Na saúde Na tristeza Na alegria E na cama A do rapaziada Do São João Rapaziada Do Faustino Toda a galera De açu e região Aquele abraço Do vaqueiro Sérgio Sousa Chega no coração de vocês É porиях E a ver A astrona Que se danne essa Meulla Mas não Amigo, leva essa calcinha Entregue pra minha ex-mulé Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicado Tu sabe como é Amigo sem ninguém por perto Seja bem discreto pra falar com ela Entregue, não diga meu nome Por meu telefone Já mandei pra ela Se por acaso acontecer Alguém perceber Depois comentar Invente uma desculpa boa Qualquer coisa boa Só pra disfarçar O nosso caso é conhecido E alguns amigos Vai me perguntar Me preparei pra responder Se a gente se vê A gente vai voltar Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame sua amiga Dê a calcinha Dê a calcinha Diga que seu ex-mulé Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex-mulé Vai raqueiro Dê a calcinha Dessando um breque Aí o tchê da zaquejada Amigo leva essa calcinha Entregue pra minha Ex-mulé Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicado Não sabe como é Amigo sem ninguém Por perto Seja bem discreto Pra falar com ela Entregue não diga Meu nome Por meu telefone Já mandei pra ela Se por acaso acontecer Alguém perceber Depois comentar Inventa uma desculpa boa Qualquer coisa boa Só pra disfarçar O nosso caso é conhecido O nosso caso é conhecido E alguns amigos Vai me perguntar Me preparei pra responder Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex-mando Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela se preciso for Chame sua amiga, dê a calcinha Diga que seu ex-mando Música Música Ei, raqueira machona da menina Incessando o breque, segura a pancada Ei, é o che das raquejadas aí Foi no vaqueira sensação, ele tem muito dinheiro É o filho do pratão No fazendeiro todo final de semana Ele vai pra vaquejada, gasta muito dinheiro Pegar a mulherada, chapéu na cabeça Bota a estilosa, chicote na mão A mulherada em doida toda sexta-feira Não quer saber de nada Prepare seus cavaleiros vai correr na vaquejada Vai, 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 vai correr na vaquejada Vai, 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 vai correr na vaquejada Espora de ouro, cavalo selado Mulher bonita, não falta ao seu lado Todo mundo gritava que ele estourado Espora de ouro, cavalo selado Mulher bonita, não falta ao seu lado Todo mundo gritava que ele estourado Vaqueira machona, insensora o brecha e segura a pancada Foi no vaqueira sensação, ele tem muito dinheiro É o filho do pratão, no fazendeiro todo final de semana Ele vai pra vaquejada, gasta muito dinheiro Pegar a mulherada, chapéu na cabeça Bota a estilosa, chicote na mão A mulherada em doida, toda sexta-feira não quer saber de nada Prepare seu cavalo e vai correr na vaquejada Vai, 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 vai correr na vaquejada 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 Espora de ouro, cavalo selado Mulher bonita, não falta ao seu lado Todo mundo gritava aquele estourado Espora de ouro, cavalo selado Mulher bonita, não falta ao seu lado Todo mundo gritava aquele estourado Oh, paixão Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Comenta que o melhor cavalo na pista é o meu E fala que sou uma estrela no meio do povo O meu dinheiro é muito que o meu carro é novo Olha, não vou ver nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro Que cai de balada Que vira doido, que mete virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega loura Que pega morena Que pena que gasta dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Onde tem vaqueiro que não quer gastar Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro Que cai de balada Que vira doido, que mete virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega loura Que pega morena Que pena que gasta dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tá me chamando de moleque doce Da rede rasgada Sou prego e batida Sou ponta virada Doido em povo, balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Não vou levar nada Deixa o cavalo e uma namorada Vai chorar por mim enquanto ela quiser Simbora, raqueiro Sando branco estourado E nas bocadas rebe-me Simbora, raqueiro Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Comenta que o melhor cavalo na pista é o meu E fala que sou uma estrela no meio do povo O meu dinheiro é muito que o meu carro é novo Olha, não vou ver nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro Que cai de balada Que vira a noite de medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loira Que pega a morena Que pena que gasta dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro Que cai de balada Que vira a noite de medo de se arriscar Sou daquele tipo que garrega a loira que pega a morena Que pena que gasta dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tá me chamando de moleque doido Da noite da rede rascada Sou pré-batida Sou ponta virada Doitinho por balada Cachaça e mulher Eu tenho certeza Eu tenho certeza que quando eu morrer Não vou levar nada Deixa o carro ali E uma namorada Pra chorar por mim Enquanto ela quiser Faz-se embora Oh, raqueira Incessando o breque a ele Respeita a cara, raqueira Faz-se embora Peneirinha me pediu Desistir do delicado Eu olhei pra ele e disse Deixe eu vender meu gado Que o mistício eu já comprei Mas o boiadeiro está quebrado O meu puro está selado Foi vaqueiro que selou Atravesso e o anado Só vim de ver meu amor Meneirinha eu vou embora Eu vou falar com o meu amor Vai se embora, raqueiro Se no meu lado tem batuque Do outro lado também tem Atravesso e o anado Só vim de ver meu bem Meneirinha eu vou embora Meneirinha eu vou embora A outra semana que vem Tira as pedras no caminho Mande barrer a estrada Deixe tudo bem limpinho Serem no na madrugada Serem no na madrugada Meneirinha eu vou embora Eu vou vender minha boiada Vai se embora, raqueiro Aquele abraço, raqueiro Meneirinha me impediu Desistir do delicado Eu olhei pra ele e disse Deixe eu vender meu gado Que o mistício eu já comprei Mas o boiadeiro está quebrado O meu burro está selado Foi vaqueiro que selou Atravesso e o anado Só vim de ver meu amor Meneirinha eu vou embora Eu vou falar com o meu amor Vai se embora, raqueiro Se no meu lado tem batuque Outro lado também tem Atravesso e o anado Só vim de ver meu bem Meneirinha eu vou embora A outra semana que vem Tira as pedra no caminho Mande barrer a estrada Deixe tudo bem limpinho Serem no na madrugada Meneirinha eu vou embora Eu vou vender minha boiada Vai se embora, raqueiro Chora com a gente O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem gipão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jipão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jipão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Vaquejada, chora pra gente vaquejada